Depois do sucesso comercial que a Warner fez com a Freira, outros estúdios também correram atrás pra ter filmes de terror que tivessem uma premissa parecida. E tivemos o Terrível e Cômico, o Exorcista do Papa, pela Sony. Tivemos o Revival, Horrível e Tenebroso, o Exorcista Devoto, pela Universal. Também recentemente tivemos Imaculada, da Neon, que logo, logo chega no Brasil e eu não vejo a hora de assistir. E, obviamente, a Disney não ia ficar de fora dessa e agora ela traz um prequel de A Profecia, de 1976, que já tinha ganhado um remake lá em 2006, que não foi um dos melhores, mas eu revi ele pra assistir esse novo A Profecia. E, assim, é uma galhofa, ele sabe que é uma galhofa e ele entrega isso. Então, ele entrega muito do prometido. Mas, enfim, o meu foco hoje é falar de A Primeira Profecia, que chega aos cinemas. Quero comentar sobre ele sem spoilers. Depois, talvez, eu faça o vídeo com spoilers, vai depender de vocês. Se vocês quiserem, até coloca nos comentários. Mas os meus comentários hoje vão ser sem spoilers, fiquem tranquilos. Já vai deixando o like, que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. E me conta lá nos comentários se vocês pretendem assistir esse filme. Ou se já assistiram, me conta o que acharam, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não esperava nada desse filme dirigido pela Arkaxia Stevenson. Achei que era um filme que a Disney simplesmente não tava divulgando tanto. Porque eles queriam varrer pra baixo do tapete. Eles queriam só passar esse filme e fingir que não aconteceu. Mas, realmente, a divulgação porca da Disney é pela própria Disney tá porcamente divulgando o filme. Porque ele não merecia essa divulgação porca. Ele merecia uma divulgação de mais qualidade. Porque, pra vocês terem ideia, não tinha uma pessoa que colocou esse filme na lista de mais esperados de terror do ano. Não tinha uma pessoa que tava comentando sobre esse filme. Eu tenho amigos que nem sabiam da existência dele. Eu mesmo, que preparo conteúdo de séries e filmes, só vi um teaser dele. Tudo bem, lançaram dois trailers. Mas eu, por exemplo, só fui atingido por um único teaser. Que foi a única coisa que eu vi. Nem os trailers eu tinha visto. Então, assim, eu senti que a divulgação foi fraquíssima. Mas a minha falta de expectativa pro filme, misturada com a divulgação fraca, fez com que eu soubesse pouco da história. E isso foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Porque eu saí super satisfeito da sessão. Já que a gente tem aqui um filme de terror bem executado, que em muitos momentos é previsível. Mas a previsibilidade do roteiro, do Tim Smith, do Keith Thomas e também da Arcaixa, nunca tenta ser algo... Ah, eu vou ser inovador, eu vou ser revolucionário. Não! Eles fazem o feijão com arroz e, desde o primeiro momento, eles já te jogam isso. E acaba que o filme fica na mão da diretora pra ela conduzir bem essa história que não é inovadora. E a direção dela é excepcional de uma maneira que eleva a história a outro patamar. Então, a direção é o ponto forte do filme. E por ser um prequel de A Profecia, você não necessariamente precisa ter assistido o original pra ter assistido esse, pra entender esse. Mas eu acho legal que eles tiveram o cuidado de colocar vários easter eggs do filme original aqui. Principalmente nas cenas de morte. Então você vai lembrar do filme original em vários momentos desse novo filme. E é muito legal você lembrar das cenas, porque você fica remetendo ali as coisas que já aconteceram. E você fica, nossa, criativo. Eu não tô criativo, mas legal a forma que tá tratada aqui. Mais ou menos isso. E esse prequel é ambientado em 1971 e apresenta pra gente a Margaret, uma jovem novista americana que é enviada pra Roma pra trabalhar no orfanato, antes de se tornar freira. Lá ela conhece uma menina de 12 anos chamada Carlita, que é esquisita e é tratada de uma maneira bem rigorosa pelas freiras do convento. E a Margaret começa a investigar quem é essa tal Carlita, pra entender, porque as pessoas tratam ela mal. E ela passa a suspeitar que tem uma conspiração que pode acabar levando ao nascimento do anticristo, envolvendo a Carlita, envolvendo outras pessoas. Quanto mais ela investiga, mais ela descobre coisas realmente jogadas por baixo do tapete. E o filme segue essa premissa base e coloca uma reviravolta ou outra que é previsível desde o começo. Mas como eu disse, o filme sabe que é previsível. Ele sabe que não tem como ele revolucionar o que já foi feito antes. Mas a ótima atmosfera de terror construída aqui faz com que algumas coisas clichês e bobas se tornem muito divertidas. E a gente vê ao longo da história a igreja católica servindo de palco pra diversas atrocidades. E também casado com essa trama, a gente também acaba notando as ambientações lindas e ao mesmo tempo tenebrosas. E a fotografia que é exuberante e traz uma sensibilidade pra essa trama. E muito do conceito abordado aqui tem dois alicerces necessários pra funcionar tão bem quanto funcionou. Sendo um deles os figurinos, que são impecáveis, um mais lindo que o outro e eles também constroem a atmosfera de terror. E a segunda coisa é o elenco, que é composto por vários atores que trazem performances dubias que casam perfeitamente bem com o tom profundo e sombrio dessa história. Por falar em ser sombrio, o filme traz um terror corporal tão impactante, com muitas cenas explícitas que no primeiro momento eu não esperava e eu fiquei chocado quando eu vi. Mas são cenas explícitas tão bem filmadas, toda fotografia e direção conseguem trazer sobreposição de câmera misturado. Com a trilha sonora estridente que causa uma certa estranheza na gente e consegue também passar a energia necessária pra você ter um certo calafrio. É uma vibe muito suspíria, o filme tem uma vibração de suspíria. Eu acho que tem inspiração desse filme nesse novo. E essas cenas em si vão incomodar algumas pessoas. E eu digo isso não porque eu só estou pressupondo que vão. Eu digo isso porque eu comprovei que vão. Duas pessoas na minha frente simplesmente saíram depois de uma cena bizarra que apareceu que envolvia terror corporal. Eles levantaram e saíram. E não voltaram mais. Então assim, é uma cena que vai causar uma estranheza em algumas pessoas. Se você tá esperando um filme Invocação do Mal, aquele filme mais padrão de terror, você não vai contratando isso aqui. Porque aqui a gente tem uma vibe muito mais A24, né? A24, do que em si aquele terror pastelão igual a freira, vai. Mas é claro que aqui o filme também não abandona o básico, como por exemplo, jumpscares. A gente tem ótimos jumpscares que funcionam bem. Principalmente por conta do suspense que é conduzido da melhor maneira possível pela diretora. E também conduzido muito bem pela protagonista. Que é óbvio que eu ia deixar melhor pro final, né gente? A Neo Tiger Free entrega tudo no papel da Margaret. Eu sei de duas coisas confirmadas nesse primeiro momento. A primeira é que muitas das cenas desse filme vão se tornar edits no TikTok. Ou vão se tornar frames no Twitter. É isso. É uma das coisas que eu sei. E a segunda é que a Neo, a nossa eterna Liene. Meu Deus, como eu amava a Liene em Servant. Ela era maravilhosa. Uma das melhores personagens. E se você for parar pra pensar, a história dela nesse filme em Servant é até um pouco parecida. Na em Servant ela era uma babá. Que era atormentada por um culto. Tinha religião envolvida. E a gente vê todo desenrolar em torno disso. E aqui ela também é atormentada. Então a Tadinha precisa se afastar de bebês. Se afastar de cultos. Precisa se afastar de pessoas no geral. Porque é difícil a vida dela. Mas a Margaret chega no convento com um ar bem inocente. E aos poucos ela vai se transformando. E vai entregando uma loucura muito envolvente. E as maluquices das freiras ao redor dela também. São algo que conduzem a narrativa de uma maneira muito boa. Tanto que a Sônia Braga é um destaque. Que ela interpreta a Mara Superiora do Convento. E nossa gente. O final com ela com aquele cabelão solto. Com aquele olhar. Que atriz. É uma salva de palmas pra Sônia Braga. Eu só preciso enaltecer ela. Ela realmente taca o terror na Margaret. E as duas são o equilíbrio perfeito pra esse filme caminhar tão bem quanto ele caminha. E o resto do elenco também não deixa a desejar. Mas as duas realmente são os grandes destaques. O elenco inteiro do filme é gratificante de ser acompanhado. É isso que eu digo. E só pra concluir. O filme tem um clímax meio exagerado. Que você sente que é exagerado. Mas a trama vai crescendo tanto, né? À medida que as horas ali vão passando. Que quando você chega no terceiro ato do filme. Ele precisa entregar algo à altura do que ele já tava construindo. E ele entrega algo bizarro. Algo com correria. Com sangue. Como já era de esperar. A única coisa que realmente deixou a desejar aqui foi a previsibilidade. Mas como eu disse. O filme nunca precisou falar que tava tentando reinventar a roda. E assim, a Disney também não é boba, né? Eles deixaram aquele final com aquele gostinho de quero mais. Deixaram uma pontinha solta pra uma possível sequência. Pra possíveis spin-offs. Então, se o público gostar, vai ter uma continuação. E eu espero que tenha. Porque, sinceramente, eu gostei do que eu vi aqui. Gostaria de mais filmes nesse estilo. Mas assim, de um modo geral, o filme coleciona pontos positivos. Ele é um terror sólido. Um terror ambicioso. Ele tem boas performances. A direção dele é invejável. A fotografia é linda. E ele ainda pode ser usado como argumento sobre o quanto afete cega. Que até as pessoas mais devotas do tal senhor. São as pessoas que fazem a maldade acontecer. E é isso que eu tinha a dizer sobre a primeira profecia. E se você assistiu até esse ponto do vídeo. Já coloca lá nos comentários uma freira, um padre, uma cruz. O que você quiser religioso. Pra eu saber que você veio até esse ponto. Mas me contem. Vocês vão assistir o filme no cinema? Já assistiram? Qual a opinião de vocês? Coloca lá nos comentários que eu quero ler. Deixa o like, que é muito importante. Grave aqui pra próximos conteúdos e histórias de filmes. Beijo. Tchau. Tchau.